Descobri que o Xi é demais Vem trazer segurança em minha paz Ele quer proteger minha vida Verdade Lá mostra o valor de uma vida Imagine só dessa maneira 90% de pura tensão E apenas 10% de barreira Use o cinto pra se impedir Não importa o lugar onde for Tome cuidado ao guiar na estrada Vem usar o celular, por favor Verdade Descobri que o Xi é demais Vem trazer segurança em minha paz Ele quer proteger minha vida Verdade Faço a tarefa com muita atenção E volto pra casa sem um arranhão Pra minha família agradecida Se esquecer de usar o rio Logo alguém vem te chamar a atenção Isso evita acidente na escada E te livra de gravidez Eu nem posso pensar te perder Nem no cenário de se machucar As doze regras são como um guia E na forma de agir Na forma de agir, de pensar Verdade Descobri que o Xi é demais Vem trazer segurança em minha paz Ele quer proteger minha vida Verdade Faço a tarefa com muita atenção E volto pra casa sem um arranhão Pra minha família agradecida Descobri que o Xi é demais Vem trazer segurança em minha paz Ele quer proteger minha vida Verdade Verdade Faço a tarefa com muita atenção E volto pra casa sem um arranhão Pra minha família agradecida Descobri que o Xi é demais Se inscreva no canal E se inscreve no canal E aí Obrigado.